Olá boa tarde hoje vamos falar nosso aplicativo aqui na verdade o nosso produto aqui em si né aqui ó nós temos aqui ó dois celulares contando aplicativos de gps né no ambiente aqui onde o sinal é ruim e nós vamos aqui demonstrar agora o nosso repetidor de sinal de gps pode ver que eu vou deixar o celular aqui né fixo né aqui está em aqui no esse celular aqui ó 6 celulares traqueados 10 visíveis 18 visíveis e quatro traqueados mas tem que tá bem pobre o nível de sinal lá né os nossos receptores agora eu vou ligar o repetidor é bom como podemos verificar aqui né após ligar o repetidor o nível de sinal que aumentou né ó 50 db aqui foi para 41 db o número de satélites traqueados também aumentou esse é o nosso novo produto ó repetidor de sinal de gps é ideal para empresas indústrias onde se calibra celular módulos receptores de gps rastreadores tá o nosso novo produto aqui ó e com pouco tempo deixei ligado aqui na janela aqui ele já captou um monte de satélites aqui ó e já fixou 7 satélites 8 satélites só para gente verificar aqui ó aqui ó aqui tá nossa anteninha está retransmitir o sinal do satélite e ali tá ligado o nosso o repetidor e antena externa está captando o sinal tá aqui do lado da janela nem é o ideal tá vamos voltar aqui novamente ó ele continua ligado não agora vou desligar novamente para alguns segundos ligar novamente só para a gente ver o que acontece então eu vou desligar o repetidor tá vendo que o sinal já começa a despincar né que ele tem uma certa inércia né deixa ele é o nosso repetidor aqui a intensidade só tá caindo e com isso vai perder os satélites visíveis e os traqueados ó tá em 7 e agora e 4 no outro eu vou ligar novamente tá após ligado você que os níveis aumentaram quase que instantâneo não é isso com a antena na janela e e agora para a gente ver vai ficar com essa cara aqui ó a antena de tx outra de entrada e saída né a antena na antena 2 com a mesma cara do nosso receptor de gps aqui tá bom vai ter um conector especial para entrada de alimentação e é isso aí ó espero ter ajudado aí esclarecido no nosso novo repetidor de satélite para gps né sistemas gps e é isso aí ó vou usar as constelações ó o aplicativo né muito legal né e é isso aí ó e é isso aí muito obrigado aí ó não esqueça de se inscrever nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui repetidor de gps repetidor de gps sinal de satélite de gps um abraço obrigado aí até a próxima gente valeu aí e aí e aí e aí e aí